João Dória, Romeu Zema, Carlos Moisés, ao vice-governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ao governador Casa Grande, ao governador Ratinho Júnior, muito especialmente também ao secretário especial de desestatização, Salim Matar, do Ministério da Economia, ao presidente do BNDES, Joaquim Levi, por terem aceito esse convite, todos eles, para que fizéssemos esse encontro do COSUD aqui em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, recebemos a todos com muito carinho, com muita alegria. O COSUD foi uma iniciativa lá em Minas Gerais, um encontro que nós fizemos, sob a liderança do governador Romeu Zema, de integração dos estados do Sul e Sudeste, para dividirmos boas experiências, para integrarmos as nossas ações, para que tivéssemos a oportunidade de, num consórcio, também organizarmos serviços de forma conjunta. Eu preciso a carta aqui comigo. E, evidentemente, nós temos uma afinidade entre os estados, que significa, mais uma vez frisamos, 70% da economia nacional, mais de 50% da população, 90% da indústria automobilística. Nós temos uma vocações semelhantes, complementariedade nas nossas vocações também, e isso nos estimula a buscarmos coordenação de esforços entre os estados. Não significa consensos absolutos, não significa que nós não tenhamos os espaços de competição, mas que compreendemos que vamos melhorar a vida das nossas sociedades, dos nossos estados, muito mais a partir desse processo de integração. Discutimos agora, na nossa última reunião, mais uma vez temas relacionados como, por exemplo, a reforma da Previdência, a questão do seu impacto nos estados, a importância do tema das reformas, da competitividade, também discutimos questões ligadas ao saneamento. E conseguimos traduzir aqui, numa carta, este sentimento dos estados, que eu peço a licença para ler, então, às senhoras e aos senhores. A carta de gramado do COSUD diz o seguinte. O Brasil está diante de um cenário desafiador. Ao mesmo tempo em que os melhores esforços precisam seguir em favor das reformas e da busca do equilíbrio fiscal, é impostergável que se estabeleça uma agenda de crescimento para o país. A nação não pode se demorar e, muito menos, afastar-se de decisões estratégicas que posicionem a economia brasileira em um novo patamar no contexto mundial. É visível um horizonte de oportunidades. Ele ficará ainda mais concreto na medida em que o país avançar para uma agenda que contemple ganhos de produtividade, estímulo ao conhecimento, avanço das pautas de inovação, ciência e tecnologia, atração de investimentos e simplificação e modernização da máquina estatal, estando compromissada, ao mesmo tempo, com a sustentabilidade e avanços sociais. Por tratar-se de uma agenda extraordinariamente oportuna para o Brasil, os governadores dos estados do consórcio de integração sul e sudeste, que representa mais de 70% do PIB nacional, reunidos na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, reafirmam o seu apoio a reformas estruturais, em especial a da Previdência, com seus impactos relevantes junto aos regimes próprios dos demais entes da federação. Partimos dessa premissa. Não se construirá um cenário que combine estabilidade econômica e políticas sustentáveis enquanto tivermos estados em desequilíbrio fiscal, cuja causa, muitas vezes, é a própria estrutura previdenciária. Os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina reforçam o seu apoio à medida provisória 868 de 2018, a chamada MP do saneamento, que visa mudar radicalmente o cenário de infraestrutura básica do país. A MP do saneamento, com a alteração proposta a seu artigo 12, permitirá modelagens financeiras robustas, que irão, de fato, possibilitar ao país superar a profunda dívida com a sociedade na prestação de serviços essenciais ao bem-estar individual e coletivo. Os estados do Espírito Santo e Paraná apresentam ressalvas à medida provisória. No entanto, expressam apoio à maior participação do capital privado nos investimentos necessários para a universalização dos serviços. Todos concordam com a necessidade de atrair mais investimentos, aumentar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços. Ao mesmo tempo em que se mostram confiantes no avanço destas reformas, para as quais buscam contribuir no campo político de suas alçadas, os governadores manifestam-se em prol da construção de uma ampla convergência governo-sociedade-setor produtivo, focada não apenas em superar os efeitos da recente recessão, mas principalmente na construção de amplo projeto de desenvolvimento. Mesmo com estruturas produtivas tão diversas, os entes federados que integram o COSUD apresentam similaridades e desafios que vão além da crise econômica e fiscal. Os estados do sul e sudeste têm um histórico de enorme contribuição à economia do país. Além de proporcionar níveis de renda média relativamente elevados para o padrão nacional, as duas regiões, dada a pujança de sua produção industrial e agrícola e da vocação exportadora, sempre tiveram um papel de relevo na balança comercial. Porém, outro elemento desafiador comum a esses estados é o fato de que se encontram na reta final do bônus demográfico quando já não ultrapassaram tal marca. Esse aspecto, por si só, demanda com máxima prioridade um conjunto de medidas que assegure ganhos de produtividade, o que impacta na continuidade do crescimento da região e do país. Para tanto, torna-se fundamental que o Brasil estabeleça metas para a modernização do agronegócio, o avanço da indústria 4.0 e a oferta de serviços baseados em tecnologias avançadas. Ao mesmo tempo, entre as escolhas estratégicas em favor do seu desenvolvimento, o COSUD prioriza parcerias e investimentos que assegurem uma infraestrutura, modais logísticos, energia e comunicação, compatíveis às necessidades presentes e futuras, assim como o avanço nas políticas públicas estratégicas. Os governadores do sul e sudeste reforçam o seu apoio às mudanças legislativas que tragam equilíbrio fiscal do país e dos estados, a atração dos investimentos e a melhoria dos serviços públicos, confiando, assim, no futuro que já se impõe. Gramado, 25 de maio de 2019, assinam Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Cláudio Castro, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, João Dória, governador do estado de São Paulo, Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, José Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo, Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. Obrigado. 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 BNDES, a valisa. Muito bem, então feita a apresentação dessa carta, que sintetiza pontos importantes da integração, do diálogo, da visão de futuro, nós abrimos aqui as perguntas da imprensa. Quem coordenou as inscrições, por favor, Renan. O primeiro a perguntar é o Jefferson, do Jornal do Comércio. Boa tarde, boa tarde a todos. Vou pedir licença aos visitantes, mas queria fazer uma pergunta regional ao governador Eduardo Leite. O senhor firmou no BNDES, na sexta-feira, hoje o senhor divulgou, o acordo de cooperação para a modelagem da privatização das estatais e das concessões de rodovias. Eu queria que o senhor detalhasse o que consiste esse acordo, ele é só técnico, ele também é financeiro, e o cronograma, quando o senhor espera consolidar tanto as concessões quanto as privatizações. Obrigado. E a operação técnica dará guarida para o processo de modelagem das concessões, as concessões rodoviárias. A definição de cada um dos blocos de estradas, desses 750 quilômetros que são englobados pela EGR, de que forma que eles serão organizados para ter sustentabilidade. Os investimentos necessários, então, os investimentos de engenharia, a estruturação do equilíbrio econômico financeiro dos contratos, as tarifas que serão praticadas. Então, tudo isso é englobado. Como é que o BNDES faz isso? Ele dá o seu próprio suporte técnico e também através de consultorias que são contratadas pelo BNDES para dar esse suporte, ressarcindo-se depois na execução. Então, o Estado não tem um aporte de recursos na modelagem com o BNDES, o pagamento virá no próprio processo da concessão, quando há a indenização deste processo de estruturação da modelagem. Então, saneamento, por exemplo, também está aqui. Só para as PPPs ou outras alternativas de investimentos privados em saneamento, de que forma a abertura de capital da companhia, de que forma que vai ser feito, tudo isso. A leitura das oportunidades que teremos no saneamento e a melhor estruturação para garantir o processo de investimento capital privado no saneamento também serão sustentadas nessa modelagem com o BNDES. Aí o cronograma varia em cada uma das ações. Por exemplo, há uma expectativa de cerca de 500 dias no processo de modelagem para a venda de estatais. Então, aí depende de cada caso. Então, próxima pergunta. Boa tarde, Leonardo, SBT. A minha pergunta é como vocês, senhores governadores, estão articulando com as bancadas na Câmara a questão da reforma da Previdência? E a outra é como estão vendo os protestos deste domingo? Bom, eu vou dividir aqui com os governadores, então vou convidar o governador João Doria que possa fazer a sua manifestação. Se os demais também queiram fazer, responder, estão convidados a responder. Obrigado, Eduardo. Em relação à reforma da Previdência, o caso específico do Estado de São Paulo, apoio integral à reforma da Previdência, sem nenhuma contrapartida. A posição do governo do Estado de São Paulo, a bancada do PSDB na Câmara Federal e no Senado, e a influência também positiva das bancadas aliadas, é votar a favor da reforma da Previdência e sem nenhum tipo de condicionamento, apoio integral. Manifestações de amanhã em todo o Brasil. A posição do governo e do governador de São Paulo contra. A política desnecessária, inadequada, inoportuna. O Brasil já promoveu eleições, o povo já foi à rua, já manifestou as suas posições. Consideramos como algo inútil, inadequado e estabelecendo potencial de confronto que não é o momento. O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, integração, capacidade e resiliência para permitir um bom entendimento entre o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e, com paz, fazer foco na reforma da Previdência, que é fundamental para o país, e, na sequência, nas demais reformas, geração de emprego, geração de renda e prosperidade para o país. Também, o Espírito Santo compreende a necessidade da reforma da Previdência. Reafirmamos nesse documento a posição de todos os governadores. Ressalvei, na reunião de São Paulo e na reunião de Belo Horizonte, a minha discordância de alguns pontos com relação à reforma da Previdência, especialmente com relação às mudanças no benefício da prestação continuada e na aposentadoria rural, para citar dois dos pontos ressalvados, mas também compreendendo e trabalhando, debatendo com a bancada a necessidade que a gente possa achar e buscar o equilíbrio fiscal do Brasil e que essas medidas sejam medidas que também estejam em sintonia e atendendo e atingindo os estados e os municípios. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, ele teve o cuidado de fazer uma reunião com os deputados federais, chamou toda a bancada do Palácio Guanabara, onde a gente pôde fazer uma apresentação do Rio Previdência, colocar os pontos que impactariam mais o Estado e a nação. Então tem sido feito um amplo debate com a nossa bancada federal para que realmente essa proposta possa ser aprovada. Bom, e o Rio Grande do Sul, nós tínhamos inclusive programado na última semana, na quarta-feira, uma reunião com a bancada gaúcha em Brasília para apresentar mais uma vez aquilo que já manifestei tantas vezes, apoio à reforma da Previdência, também sem exigência de contrapartidas, e nós apenas não realizamos porque tinha a votação da medida provisória que envolvia a questão do COAF, que acabou se estendendo, então nós só acabamos trocando a data. Mas já manifestei esta posição em outras oportunidades da bancada gaúcha, já manifestei a bancada do PSDB, e sobre as manifestações eu também entendo que são inoportunas, nós temos manifestações que têm que ser respeitadas com a legitimidade que a população as chame. Estimular oficialmente não é adequado, isso é algo de manifestação popular. E o Brasil passou pelo processo eleitoral, há uma definição, buscamos a convergência numa agenda que ajude o país a recuperar a estabilidade, estimule investidores e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população. Por favor, Renan. Luiz Eduardo, da Folha de São Paulo. Governadores, ontem o ministro Paulo Guedes, falando da questão da reforma da Previdência, ele falou que ele deixa o cargo se for aprovada uma reforminha, o que ele chamou de reforminha. A pergunta que eu faço para os senhores é, qual seria o mínimo que vocês consideram que seria essencial dessa reforma apresentada pelo governo federal, que o mínimo para passar, que seria importante para os estados, e se vocês consideram que estaria nesse mínimo a questão dos servidores estaduais? Se você acha que o momento é esse para fazer a reforma que envolva também os servidores estaduais, ou se isso pode acabar ficando para ser definido pelas assembleias? Do meu ponto de vista, o ministro Paulo Guedes se manifestou, como todos nós muitas vezes nos manifestamos, é uma certa maneira de chacoalhar um pouco o ambiente, essa questão dele de falar, se não der certo eu saio. E vejo que a reforma, quanto mais ampla e abrangente, melhor. Nós estamos diante de uma situação semelhante a uma pessoa que passa por uma cirurgia bariátrica e que precisa perder 150 quilos. Se ela perder 130, é um grande avanço. Se ela puder perder 160, melhor ainda, talvez. E os estados devem ser incluídos na reforma, porque isso vai evitar um desgaste em 27 assembleias legislativas. Alguns estados vão conseguir aprovar depois de muito desgaste, outros não. E o ideal era que já se resolvesse tudo. Minas Gerais, da mesma maneira que o Rio Grande do Sul, está numa situação financeira deplorável, mas será apenas questão de mais 5, 10 anos, para que os demais estados cheguem nesse estágio também. Porque a despesa, principalmente a da Previdência, ela cresce de forma consistente e vegetativa. Não é necessário fazer nada. Ela tem crescido constantemente diante das atuais regras. A Previdência, no Brasil, se transformou numa pirâmide financeira. E essa pirâmide está estourando agora. Ou nós revertemos, ou vamos ter aí um colapso em questão de poucos anos. Concordando com o que o Zema falou, e o governador Zema, os estados, a gente entende que os estados que têm avanços na sua Previdência, esses avanços devem ser aproveitados. E isso tem sido sanado já em todas as alterações que o processo de maturação dessa discussão tem sido feito. Então, a gente já entende que é exitoso. E é muito importante nós termos uma reforma da Previdência. Se ela não for a ideal, aquela absoluta, não ter a reforma e ter uma reforma que praticamente contemplou quase todos os itens de extrema importância que nós temos discutido, a gente entende que isso é prioridade para o governo, porque é um peso que os estados não conseguem mais carregar. E o país não suporta mais. Portanto, ela é prioridade hoje e é uma porta para as outras reformas que seguem. A gente esvazia essa pauta e avança em tantas outras necessárias, como a tributária, a política e assim por diante. Só reafirmar o apoio do Paraná à reforma da Previdência. Não tive a oportunidade de estar na última reunião. Nós tivemos na segunda-feira, inclusive, uma reunião com os deputados, a bancada federal do Paraná, com os três senadores da República, na sua grande maioria também com apoio integral à reforma da Previdência. E, se eu puder agregar alguma coisa, eu diria que a manifestação do ministro Paulo Guedes, ela é até óbvia, no sentido de você se apresenta para fazer mudanças. Se você não tem apoio para aquelas mudanças, se o seu projeto não é compreendido, o que se há de fazer? Mas não compreendo que seja qualquer tipo de chantagem. É uma questão óbvia e ululante. A condição de retomada econômica do Brasil passa por assegurar a investidores que esse país não vai quebrar. E a reforma da Previdência é essencial para isso. Se você não tem suporte e compreensão de que a reforma da Previdência é estruturante para o país, se não houver essa compreensão, evidentemente que se fragiliza qualquer reestruturação econômica do Brasil. Mas eu gostaria de dizer que estou muito confiante. Acho que todos nós estamos confiantes na reforma da Previdência, na disposição do presidente Rodrigo Maia, do presidente Davi Alcolumbre, na condução das casas legislativas, de viabilizar rapidamente a condução deste processo de votação, para que se encerre este capítulo e possamos partir para outras discussões tão importantes para o nosso país, como é a questão da própria reforma tributária, que o governo, também tenho segurança, vai apresentar as suas alternativas para que esta pauta possa evoluir no Brasil. E aí teremos um país saudável, do ponto de vista fiscal, com a reforma da Previdência, um país menos complexo para os contribuintes, que estimule investimento privado, e aí possamos deslanchar a nossa economia, gerar oportunidades, renda para a população, emprego, melhorar a vida das pessoas. É isso que todos nós queremos. E para isso é essencial que os estados estejam englobados, porque a união é a soma das partes. Se uma parte tiver problema, contamina-se o restante. É importante, por isso, que os estados estejam incluídos no processo da reforma da Previdência. Eduardo, apenas Eduardo e Luiz Eduardo, da Folha de São Paulo. Como vocês podem perceber, não apenas a Folha, que fez a pergunta, mas também os demais jornalistas, há aqui um sentimento de unanimidade entre os governadores do Cossute, são sete governadores, da vinculação da reforma da Previdência com os estados. Não faz o menor sentido imaginar-se a desvinculação, ela é negativa, ela não é adequada, e ela não corresponde ao interesse dos governadores, o interesse correto. Não é interesse nem político, nem partidário, é interesse de legitimidade e de cidadania. E, em relação à Previdência, também há uma situação de convergência, com algumas, aliás, as duas observações feitas pelo governador do Estado, Espírito Santo, mas todos nós convergindo no voto favorável à reforma da Previdência. Em relação ao ministro Paulo Guedes, eu queria registrar que se trata de um patriota, de um técnico, de uma pessoa com um espírito de brasilidade, num esforço pessoal louvável de conduzir o processo e conduzir com diálogo. Ele tem sido uma pessoa afável, aberta ao diálogo, com o Poder Legislativo, sobretudo com as duas grandes lideranças que foram mencionadas aqui pelo Eduardo, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, assim como com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com setores produtivos, com os governadores, indistintamente. tem sido correto e um democrata também neste diálogo. Entendo que, na mesma entrevista feita a uma revista semanal, ele também deixou claro o seu espírito de resiliência e de determinação. Portanto, aqui no caso específico de São Paulo, eu posso reafirmar o nosso apoio e a nossa confiança no ministro Paulo Guedes. Boa tarde. Ticiano, TV Bandeirantes. Senhores governadores, fica claro que a prioridade é a reforma da Previdência. Mas, pela carta e pela manifestação que vocês estão fazendo, me parece que há uma demanda dos senhores para que outras medidas não fiquem para trás. Esse é o recado que vocês passam a partir desse encontro, que outras medidas de agenda de desenvolvimento também sejam tomadas com mais brevidade? Compartilhar aqui a resposta com o governador Casagrande. Fica à vontade para começar a responder. Bem, de fato, a carta traduz isso. E a presença do presidente Joaquim Levy aqui também é um exemplo da nossa preocupação, porque a reforma da Previdência é importante, mas a economia brasileira, para além da reforma da Previdência, precisa de diversas outras ações que possam ativar a economia, que no primeiro trimestre tem um resultado negativo, de forma muito objetiva. Então, assim, que se aprove, que a gente caminhe na direção da aprovação da reforma da Previdência e que a gente possa, ao mesmo tempo, começar a adotar medidas de financiamento do setor produtivo e de investimento em infraestrutura, porque nós temos um caminho grande nesse país de investimento em infraestrutura, seja com recursos da parceria com o setor privado, seja com recursos do próprio governo, seja com atração de investimento externo. Então, nós temos um caminho que o governo tem que fazer, tem que seguir, para que não fiquemos reféns da reforma da Previdência. É por isso que o debate do saneamento está colocado. Tem discordância aqui com relação à redação da medida provisória em um ou outro ponto, mas tem aqui uma decisão de que é importante que o setor privado possa ampliar a sua presença em termos de investimento na área de saneamento. Então, assim, é necessário que o governo possa dar passos adiante para além da votação da reforma da Previdência. Olha, é muito importante, e a sua pergunta foi muito feliz, até porque acho que a grande motivação de um encontro e de encontros como esse é fazer com que o país cresça e, por óbvio, a partir de cada região aqui e dessa região sul-sudeste. Na outra reunião se discutiu mais sobre Previdência, mais sobre saneamento, e não tenho dúvida que, nas próximas, discutiremos outros assuntos que possamos melhorar a nossa logística, melhorar a nossa infraestrutura, trazer soluções também de gestão. É importante salientar que os secretários estão reunidos no mesmo horário, falando de partes específicas, saúde, educação, mobilidade, ou seja, não é uma reunião somente com os governadores. E essa proposta das equipes estarem juntas é exatamente porque se busca um crescimento do país, de cada região aqui, e esse é um consórcio mais amplo, que discute-se em temas pontuais, mas que também estão trocando experiências e ideias e um aberto auxiliar o outro. A compreensão é de que a pauta do desenvolvimento é muito comum aos estados. E o desenvolvimento virá para os nossos estados, todos nós fazemos as nossas medidas pontuais, locais, nos estados, mas não há qualquer política, por melhor que seja em nível local, que resista a um ambiente nacional que não seja também de acolhimento ao investimento e ao investidor. É nesse sentido que nós estamos engajados em ajudar e construir um ambiente de negócios mais favoráveis no Brasil, mais favorável no Brasil. Especialmente para isso, estabilização do nosso quadro fiscal a partir de uma reforma da Previdência. Isso assegura que o Brasil não quebra e anima investidores, porque não quebrando o país, não precisando sustentar um sistema previdenciário que cresce o seu déficit absurdamente todos os anos, isso aponta um horizonte de redução de juros, consequentemente de injeção de ânimo na economia. Posterior a isso, pautas como a reforma tributária, parcerias com a iniciativa privada, concessões, investimentos privados em infraestrutura, que ajudem a reduzir custos logísticos, revisão da burocracia estatal, formas de simplificar a relação do contribuinte, do investidor, para que seja mais simples e consequentemente anime quem empreende neste país. Então esta pauta do desenvolvimento seguramente estará no eixo das nossas discussões nos encontros do COSUD, sem prejuízo de avançarmos também, como nas mesas temáticas todas se debatem, ações coordenadas em saúde, em segurança, em educação, até porque todas elas somadas também melhoram a qualidade de vida e consequentemente ambiente de desenvolvimento para o país. Moisés. Então ainda nessa temática, as discussões avançaram no sentido do que o Estado pode fazer para diminuir o seu tamanho, para agilizar os seus processos. Em Santa Catarina a gente tem uma referência de inovação na iniciativa privada, o Estado está participando disso também, com startups, com centros de inovação, e o que isso pode ser aplicado ao poder público. Porque aqui, no dia de hoje, a gente discutiu também isso daí, as experiências que cada Estado tem, consórcios anteriores, e no que a gente pode ajudar mutuamente os Estados. E, a propósito, Eduardo, nosso anfitrião, o nosso próximo encontro é no Espírito Santo. É isso, governador? E aí, em Santa Catarina, eu gostaria de colocar-se, então, aí na fila para sediar em Florianópolis, talvez, se todos aprovarem, a nossa próxima reunião do consórcio. Muito bem, para mim está aprovado aqui. Embora alguns vão dizer que o Florianópolis tinha que ser no verão, mas não é problema. Não é problema. Tem a Serra Catarinense. Próxima pergunta. A próxima pergunta, a última pergunta aqui, devido ao horário já avançado, o RBS TV. Kelly, boa tarde. Aproveitando o gancho do colega aqui, a gente sabe que tem importantes Estados que estão reunidos, então, nesse consórcio. E, por um acaso, essa união de vocês, e sinalizando também esse parecer favorável à reforma da Previdência, vocês esperam que, em contrapartida, o governo federal também apoie vocês, por exemplo, na liquidação, a negociação das dívidas também dos Estados? Vou dizer aqui para o Zema, que tem tanta crise quanto eu, aqui no Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais, para começar a responder, por favor. Bom, como Estado, eu devo ser o mais indicado, porque nós devemos ser hoje um dos maiores credores. Não sei se São Paulo está na frente no que diz respeito à Lei Candir. Em Minas Gerais, na gestão anterior, nós mineiros passamos quatro anos escutando que o Estado iria ter a sua situação solucionada quando o governo federal pagasse os 130 bilhões que deve a Minas Gerais referente às desonerações da Lei Candir. Nós sabemos da situação do governo federal, que está em extremas dificuldades. O que o meu governo optou foi por arregaçarmos as mangas e fazermos a lição de casa. Da mesma maneira que, com quem eu tenho tido muito contato, o Artung fez no Espírito Santo e que o Casa Grande participa e sabe muito bem como é bom estar administrando um Estado em boa situação. O que eu quero, em troca dessa reforma, é um futuro melhor para os mineiros e para os brasileiros, principalmente. E nós vamos ter esse futuro melhor. Essa reforma, incluindo os Estados, nós teremos, a longo prazo, todos os Estados numa situação financeira melhor. Então, nós estaremos ganhando naturalmente. Na minha opinião, não temos de pedir nada em troca. Nós estamos sendo tirados do mar cheio de tubarões e ainda estamos querendo um banquete. Acho que só de sermos resgatados já é muito bom. Kelly, eu reforço aquilo que diz o governador Zema. Eu acho que a reforma da Previdência, por si só, traz benefícios. E ela traz benefícios não é apenas do ponto de vista fiscal, ela faz justiça. Só para dar um exemplo, hoje você tem um sistema previdenciário que permite aposentadorias por tempo de contribuição. Tempo de contribuição significa dar condição de aposentadoria para aqueles que mais conseguem ter estabilidade no emprego, que geralmente são as pessoas mais qualificadas, nas regiões mais ricas, que têm melhor condições de empregabilidade e que, consequentemente, também têm melhor qualidade de vida, potencialmente viverão mais tempo. Se aposenta por idade, os mais pobres, que têm maior volatilidade de condições de empregabilidade, que não têm essa estabilidade, nas regiões que têm menos condições de empregos e que muitas vezes são aquelas que têm menor qualidade de vida, consequentemente viverão menos. Então nós temos distorções nesse sistema. É também para fazer justiça, é para animar investimentos privados, é para enfrentar o problema fiscal, é para poder voltar a ter capacidade de investimentos naquilo que faz diferença na vida das pessoas. A reforma da Previdência muda o Brasil para melhor por si só e também dará condições ao governo federal, tendo resolvido o crescente déficit previdenciário, de poder fazer socorro aos estados em problemas fiscais. Agora, uma coisa não é condição a outra, não há barganha, é uma condição da qual nós sabemos que é sine qua non e tenho total confiança na condução do ministro Paulo Guedes no seu conceito de menos Brasília e mais Brasil, que é o conceito do presidente Jair Bolsonaro, que isso fatalmente reverterá também em benefício dos estados no apoio ao enfrentamento fiscal. Não é preciso fazer qualquer tipo de exigência de contrapartida. Eu, falando em nome do Paraná, eu vejo que a fala do governador Eduardo Leite deixa bem registrado. O que nós estamos aqui discutindo e deixando muito clara a posição não é a barganha, porque esse não é um problema do presidente Bolsonaro ou do Paulo Guedes, esse é um problema do Brasil. Nós temos que ter um encontro com a verdade, a sociedade tem que ter um encontro com a verdade. Se não for aprovada a previdência, o país vai continuar rastejando e não é inteligente para toda a sociedade continuar rastejando. Primeiro que em qualquer país é natural a cada 20, 30 anos ser repensado a previdência. Isso os países de primeiro mundo fazem com muita frequência. Segundo, que não é possível um país onde um milhão de pessoas consumam 35% do orçamento da previdência, enquanto os outros 30 e poucos milhões consumam 60%. Alguma coisa está errada. Então esses privilégios têm que ser estancados para que o país possa retomar. E o mais importante para todos nós é que o país volte a crescer. Crescendo os estados também vão se desenvolver. É importante que a gente lembre aqui do nosso fórum de governadores. Nós temos uma reunião permanente, nós fazemos reuniões permanentes do fórum de governadores e definimos uma pauta federativa de diálogo com o governo junto com o debate da reforma da previdência, mas independente da reforma da previdência, até porque tem alguns temas que não têm uma influência no caixa do tesouro federal. Então nós colocamos para o governo federal temas como sessão onerosa, que o governo definirá este ano. E isso parte dos recursos, o governo, o presidente, o ministro, Paulo Guedes, já disse que parte desse recurso será partilhado com o estado e com os municípios, a prorrogação do Fundeb, que é fundamental para nós, definição de critérios para comprometimento da nossa receita com os precatórios, com o pagamento de precatórios, o fundo social, que tem recurso e também pode ser distribuído e compartilhado com os estados e municípios, a securitização da dívida. Então tem uma pauta federativa que ao mesmo tempo que se discute a reforma da Previdência, pode ser discutido com os governos estaduais para que a gente dê passos adiante para que de novo, para que eu repita e reforce. Nós temos que avançar com a Previdência, mas ao mesmo tempo podemos avançar com outros temas. É lógico, um estado como o Espírito Santo, que é o estado que eu governo pela segunda vez, eu governei de 2011 até 2014, desde 2012, quando a Secretaria do Tesouro Nacional ela emite nota de gestão fiscal, desde 2012 o estado do Espírito Santo é nota máxima na gestão fiscal. Então só porque o estado é bem gerenciado desde lá de trás, já tem 8, 10 anos bem gerenciado na gestão fiscal, não pode ficar prejudicado com relação às políticas do governo federal. Por isso que a pauta federativa tem que caminhar junto com a pauta da Previdência para que nós possamos favorecer o desenvolvimento de todos os estados de forma equilibrada. Muito bem. Kelly, apenas para complementar, a posição de São Paulo coincide plenamente com as posições expressadas aqui pelo governador do Rio Grande do Sul e também pelo governador Romeu Zema. Não há distinção em relação aos demais estados, apenas como princípio e certo também está o governador Renato Casagrande ao mencionar uma política fiscal rigorosa que no seu estado funcionou muito bem e continua a funcionar bem. Quero lembrar que com a reforma da Previdência, todos nós, todos os estados brasileiros, não apenas os estados do sul e do sudeste, terão novos investimentos de empresas privadas, nacionais e multinacionais. Alguns estados têm programas robustos de desestatização, maiores ou menores, mas também todos eles têm programas de investimentos nos seus polos econômicos, turismo, indústria, comércio, serviços, tecnologia, isso vai significar o ingresso de bilhões de reais na economia brasileira e isso se traduz obviamente em emprego e renda. Apenas para ficar com o registro, só o estado de São Paulo nos próximos oito anos com a aprovação da Previdência, considerando o nosso programa de desestatização, tem 120 bilhões de reais de novos investimentos nos próximos oito anos. Ou seja, isso vai se traduzir em empregos para os brasileiros de São Paulo e, obviamente, um benefício distribuído em todo o Brasil. Portanto, a reforma da Previdência não é só importante pela economia fiscal, pela estabilidade fiscal que ela, de fato, proporciona e todos aqui concordam com isso, mas também abre as comportas já a partir de setembro, essa, pelo menos, é a minha convicção pessoal, de que a aprovação da reforma da Previdência cronologicamente até o início de setembro ela estará aprovada e, com isso, o Brasil viverá um novo ciclo de desenvolvimento econômico e com um amplo benefício para as camadas mais pobres, mais humildes dos desempregados do Brasil. Eduardo. Muito obrigado. se os governadores aqui estão contemplados, a imprensa também. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, reforço, nós vamos seguir as reuniões de tarde, vamos ter as plenárias, depois, com as devolutivas dos grupos temáticos, no avanço das pautas que iniciaram a ser discutidas lá em São Paulo, onde já elencamos pontos a serem trabalhados de forma coordenada entre os Estados e vamos ter a plenária dessas devolutivas, vamos avançar também na discussão da governança do próprio consórcio, então estou muito animado aqui com essa integração, integrando similaridades, discutindo as diferenças, mas principalmente buscando convergência a favor dos nossos Estados, a favor do Brasil. Muito obrigado a todos, vamos ao almoço. Vamos dar uma salva de palmas aqui para o Eduardo Leite, nosso anfitrião.